Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí da hora que vocês vão estar assistindo. Eu tô aqui pra falar pra vocês a respeito de um assunto bem interessante, que é a presa de pico cromatográfico. É um assunto que a gente precisa saber, precisa dominar. E pra falar disso, na verdade, eu escolhi aqui um exemplo que está disponível no blog da Waters, tá bom? Então eu vou colocar inclusive o endereço desse blog pra vocês, ele é livre, né? Tá aberto aí na internet. E nesse blog a Waters coloca aí semanalmente várias dicas que vão envolver o software Empower. E nas dicas, né? Nós temos aí custom fields, nós temos alguns cálculos específicos, algumas coisas bem interessantes. Que podem ser muito úteis no nosso dia a dia, trabalhando com cromatografia, principalmente a cromatografia líquida de alta eficiência, tá bom? Então aqui eu tô na dica que é do início do mês, do dia 2 de junho de 2021. Que é a dica número 228, que fala justamente como que a gente pode aqui lidar com a gestão do ciclo de vida do método, que é um assunto também bastante novo, né? Pra gente aqui no Brasil. E nessa gestão aí do ciclo de vida do método, calcular a pureza do pico cromatográfico usando um detector do tipo arranjo de diodos, que é o PDA, né? Então, foto daí ou da Ray, e também fazer aí um cálculo de pureza de pico, avaliar a pureza do pico usando um detector QDA, que é um detector de massas. Então muitas vezes o resultado que a gente vai ter com a homogeneidade espectral não é suficiente para concluir a respeito da pureza do pico. Então nós temos várias situações, né? Onde somente o uso do espectro UV com o PDA, ainda não temos garantia da pureza do pico. E se estiver disponível, a gente tem a opção então de fazer a pureza do pico com o espectro de massas obtido no detector então de massas usado como detector da cromatografia líquida. Tá bom? Então eu vou aqui aproveitar, né? Esse conteúdo e discutir esse assunto com vocês. Tá bom? Pessoal, então eu vou usar aqui esse vídeo que está disponível no V-log da Waters e está inserido aqui no blog da Waters que eu acabei de mostrar para vocês. E neste vídeo o que é feito é um comparativo para a determinação da pureza do pico usando tanto o detector PDA quanto o detector então de massas, né? Que é o QDA. Lembrando que quando a gente fala de pureza do pico, a gente não está falando da pureza química da substância, mas sim da pureza espectral. Então o que a gente vai conseguir fazer com esses dois detectores é verificar a coincidência do espectro presente em toda a região do pico cromatográfico. E se essa coincidência existir, então o espectro obtido no início do pico, no meio do pico, no final do pico é igual, né? Então o espectro é similar, né? A gente tem então a confirmação da pureza espectral. Tá? Aqui no caso com o PDA, uma pureza espectral da absorção na região do ultravioleta. E aqui no caso do detector de massas seria então a similaridade espectral em relação à massa carga, né? Então o espectro de massa para comprovar então a pureza no caso aqui com o detector de massas. Tá bom? Bom, esse vídeo então está no episódio 12, né? Do Empower Tips and Tricks, que são dicas e truques, né? Do Empower, tá disponível no YouTube da Woters. E a pessoa que é responsável aqui pela parte técnica, né? O New Lander, e é o responsável por conhecer aí detalhadamente o Empower e passa então várias dicas a respeito desse software, tá? Eu vou usar esse vídeo para ilustrar essa questão então da pureza, tá bom? Bom, a gente tem aqui um benefício, né? De estar usando tanto o PDA quanto o QDA, por quê? Porque quando a gente tem então picos que não absorvem no V somente o PDA, não vai ser suficiente para que a gente consiga avaliar a pureza espectral. Então, seria um complemento, né? Para algumas situações, o uso do detector de massas para avaliar a pureza. Tem uma outra situação que é a seguinte. Trabalhando com o PDA, a gente está vendo a pureza espectral relativa a uma absorção ultravioleta. Se temos grupos cromóforos semelhantes e se existem sim impurezas presentes coeluindo dentro daquele nosso pico de interesse, se ele for da mesma família química, vai ter o mesmo grupo cromóforo e a chance de ter um espectro muito semelhante é grande e, portanto, essa pureza pode não ser comprovada, né? De fato, a gente pode ter aí uma confirmação que é equivocada, né? Porque vai dar uma coincidência espectral, mas, na verdade, é o espectro de uma outra substância que tem uma singularidade de absorção naquela mesma região. Com o espectro de massa, isso não vai acontecer. Então, a chance da gente ter um resultado que é mais garantido, mais confiável, mais exato com o detector de massas é maior. Mesmo, então, se a substância absorve a ultravioleta ou se ela não absorve a ultravioleta. Uma outra situação é que a gente, então, vai conseguir verificar e identificar qual é a substância que está ali coeluindo no nosso pico com o uso do detector, então, de massas, tá? E a gente vai poder, então, fazer uma confirmação geral para todos os compostos presentes, tanto o insumo ativo, né? Então, o insumo farmacêutico ativo, o IVA, quanto para outras substâncias que podem ser recipientes, outros componentes aí da nossa formulação, né? O produto acabado, e também verificar a questão de produtos de degradação pela espectrometria de massa acoplada. E caso a gente não consiga fazer pela espectrometria, seria a chance, então, de fazer pela PDA. A gente vai ver nos resultados, né? Que ambos são interessantes e eles podem complementar o resultado final que a gente deseja, tá bom? Bom, então, aqui, vamos usar, né, como exemplo, esse cromatograma que foi obtido. Então, esse aqui de cima, ele foi obtido com o uso do PDA. Esse aqui é um maxplot obtido com o uso do PDA. E esse cromatograma aqui de baixo, é claro, é a mesma amostra, né? A mesma separação, só que de detectores diferentes. Esse detector aqui de baixo é o QDA, então, detector de massas. E aqui a gente tem o cromatograma obtido no modo TIC. Então, o cromatograma tinha os totais. Aqui no maxplot significa que foi obtido o pico para cada uma das substâncias, né, identificadas aqui, considerando o comprimento de onda de máxima absorção para cada uma das substâncias. E por isso, maximiza, né, a intensidade de todos os picos aqui demonstrados. Se eu escolhesse um único canal para extrair esse cromatograma, eu ia ter que trabalhar com comprimentos de ondas onde eu posso estar no máximo de uma substância, mas não da outra. E eu perderia, então, em sensibilidade. Aqui é a situação onde eu vou ter a máxima sensibilidade, mesmo com espectros diferentes para as substâncias presentes. No caso do cromatograma de baixo, então, a gente tem aqui o uso do detector de massas no modo TIC. Então, o cromatograma de íons totais é obtido pela somatória dos íons formados na faixa de monitoramento de íons, né, que foi escolhida. Então, íons totais, né, que estão presentes. O que a gente consegue perceber comparando esses dois espectros? Primeiro, o cromatograma obtido aqui com a espectrometria de massa essa tem um ruído um pouco maior e não permite observar os picos menos intensos, que são impurezas, né, que aqui a gente consegue perceber. São impurezas, produtos de degradações formados e não aparecem aqui, né. Então, esse detector, nessa situação, a gente teria que trabalhar aí com alguma melhoria, porque eles devem ter uma dificuldade de ionização e, por isso, a gente não está conseguindo visualizá-los com a espectrometria de massa. Mas eles, aqui em cima, mostram, né, que tem grupos cromóforos e são visíveis na região do ultravioleta. Uma outra situação que a gente consegue, uma comparação direta entre os cromatogramas, é verificar que para essas três primeiras substâncias, então, aqui a gente tem cafeína, aqui a gente tem acetaminofén, a absorção UV e a detecção com massa demonstram, né, intensidades semelhantes para essas substâncias, mas aqui no final, então, o quarto e o quinto pico já têm intensidades bem diferentes. Aqui tem uma pequena absorção, então, aqui a absorção é baixa, né, no ultravioleta, e aqui a gente consegue uma ionização boa e, por isso, a abundância aqui desses fragmentos permite obter picos de boa intensidade. Mas vamos, então, primeiro falar da pureza do pico no caso aqui do PDA e depois a gente vai falar da pureza do pico obtida no caso do cromatograma com o QDA. Em ambos, né, o que a gente vai fazer é comparar os espectros em regiões diferentes de um mesmo pico cromatográfico para saber se tem uma coincidência de espectros dentro daquele pico cromatográfico e se essa coincidência de espectros existir, a conclusão é de que existe a pureza espectral. Na verdade, o software Empower, né, e a maioria dos softwares que a gente tem na cromatografia líquida, com esse objetivo, ele vai ter um algoritmo que faz esse comparativo de espectros para falar da probabilidade de serem, então, espectros coincidentes e também a gente vai olhar o PURTPLOT, né, então, o gráfico de pureza que permite que a gente tire conclusões a respeito aí da pureza espectral com um gráfico em uma análise visual desse gráfico, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Já adquirimos os dados cromatográficos, estamos agora no Process Method, né, com o processamento aqui de dados. Lá no projeto da Empower, a gente habilitou a função de IPDA e de massa, né, para que tenhamos isso de opção aqui no nosso método de processamento. Eu estou aqui com o cromatograma, né, e eu vou entrar aqui para o detalhamento dentro do método de processamento. Primeiro aqui no meu cromatograma, obtido no PDA, então, nesse Maxplot aqui, né, obtido na máxima absorção, né, de cada um dos picos, e aqui, então, no TIC, né, obtido no QDA, então, eu vou entrar em cada método de processamento e pedir a pureza do pico de cada uma dessas, dessas cromatogramas para a gente poder comparar, tá bom? Então, a gente pode fazer a pureza com ambos, né, e vamos ver primeiro aqui com o PDA. Então, vamos fazer o comparativo dos espectros, né, obtidos na região do ultravioleta. Vamos extrair aqui espectros em regiões diferentes para ver se tem a pureza cromatográfica na forma de pureza espectral. Então, a gente vai entrar nos dados de processamento, né, primeiro no primeiro, no PDA. e, então, entrando aqui no processamento, a gente vai na aba de pureza, vai escolher a faixa, né, de comprimento de onda onde a gente vai calcular e vai também verificar aqui o intervalo de ruído. Isso vai alterar o nosso resultado. Agora, entrando em resultados, indicados, então, aqui a gente está na tabela de picos, né, então, o PIC TABLE, tá? Então, todos os picos identificados lá no nosso cromatograma estão aparecendo aqui. E aqui a gente vai, então, selecionar, deixa eu tirar aqui a tarjinha, né, a gente vai selecionar aqui embaixo, opa, então a gente vai selecionar aqui embaixo o FURT PLOT, que está aqui nessa aba, né, para poder mostrar aqui nos resultados o gráfico de pureza, tá bom? Então, esse aqui, né, o gráfico de pureza para quais dos picos? Para o primeiro pico cromatográfico lá do nosso cromatograma. O que a gente tem que avaliar nesse gráfico de pureza? Então, nós temos duas linhas traçadas, uma é do alto de short, que está aqui em azul, a outra é do purtingo, que está aqui em verde, e para garantir a pureza do pico, então, a pureza espectral, essa linha em verde, que é o purtingo, tem que ser mais baixa, né, menor do que a linha em azul. Se essa linha verde ultrapassa o trishold, significa que o pico não está puro. Variações aqui que a gente tem que tomar cuidado. Então, a integração do pico importa. Aonde se inicia o pico e aonde termina o pico importa. Tanto para a pureza espectral obtida com o detector PDA, quanto para o QDA, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com a integração em si, que é algo que a gente já deve ter sido, né, já deve ter feito, né, antes de vir aqui na pureza do pico. E se eu olho, então, agora um outro composto, então, esse aqui é o primeiro composto, ele pareceu puro, né, pareceu puro, porque pelo gráfico de pureza, a linha do PURCHANGLE está mais baixa do que a trishold. Então, ok. Através do pico inteiro, a gente conseguiu confirmar a pureza. Agora, a gente pode ir para outros picos desse cromatograma. Então, vamos para um pico mais lá no final, né, o último pico. Ele aqui já mostra um problema visível, né, de cauda. Então, aqui eu tenho uma simetria de pico grande e, por isso, já eu deveria desconfiar, né, por conta dessa dificuldade de ter uma simetria, eu já poderia desconfiar de uma coeluição. Então, aqui eu devo ter realmente um outro composto sendo, estando presente, né, nessa cauda aqui. E o meu gráfico de pureza mostra isso também. Então, aqui, de novo, né, eu tenho a linha em azul, que é o meu alto trishold, e a linha em verde, o meu PURCHANGLE. E nessa região, principalmente, a gente consegue perceber que a linha em verde, né, do PURCHANGLE, está acima da linha do alto trishold. Então, isso confirma, né, a presença de uma outra substância que deve ter, então, um outro espectro. E aqui, a gente não tem a homogeneidade espectral, e, portanto, a gente não tem a pureza espectral, o que deve significar a presença de uma outra substância dentro desse pico, que não está puro, tá bom? Então, aqui, né, a gente pode ir verificando graficamente esse problema. Bom, então, agora a gente consegue olhar esse outro cromatograma, que é o cromatograma obtido no modo TIC, né, com acoplamento com o detector de massas, e aqui a gente consegue fazer um comparativo. Bom, o comparativo da própria, da própria intensidade aí das substâncias, a gente já percebeu. Então, se a gente precisasse trabalhar aqui com o detector de massas para avaliar as substâncias que são em presas, presentes em menores concentrações, a gente deveria estar procurando uma condição de maior ionização ou trabalhar com o monitoramento seletivo de íons para conseguir maximizar a sensibilidade, porque aqui no TIC, então, a gente não consegue detectar, né, esses compostos que aqui no PDA estavam visíveis. Mas aí a gente pode fazer, então, a pureza para os picos principais e vamos ver como é que vai ser agora com o QDA, né, que resultado que a gente vai ter para a pureza. Então, aqui, a gente vai para o nosso método, né, o nosso método de processamento de novo. Deixa eu... Deixa eu colocar no ponto aqui. Então, aqui fica mais evidente aquela situação, né, do nosso pico mais intenso aqui, né, que seria o último. E aqui a gente consegue fazer, então, o comparativo dos espectros de massa para todas essas substâncias que foram identificadas. O que a gente percebe? Então, aqui na espectrometria de massa, ele novamente está extraindo os espectros, né, só que agora espectros de massa, então, que vão ter abundâncias versus resultados de massa carga em três regiões do mesmo pico cromatográfico. Então, aqui, para o acetaminofen, para a cafeína, a gente percebe uma mudança significativa. Então, aqui na cafeína, em três regiões do meu pico, eu tenho espectros parecidos, né, na verdade, idênticos, eu tenho uma única fragmentação aqui no espectro. Agora, aqui no meu primeiro pico, o acetaminofen, a gente consegue perceber espectros bem diferentes. No início, no ápice e no final. Eu tenho, na verdade, três espectros diferentes. Isso também vai acontecer aqui no meu quarto pico, né, cromatográfico, e um pouco menos, mas também aqui no meu último pico, onde o espectro obtido no início do pico é diferente dos dois últimos espectros. Vamos olhar um pouquinho mais de detalhes, né. Então, aqui a gente também está olhando pureza, tá? Então, aqui a gente está olhando a pureza ali. E essa pureza é obtida pelo comparativo dos espectros. Estou aqui destacando a cafeína. Então, esse é o pico da cafeína. E eu estou observando ali os espectros. No quarto pico, então, aqui, né, a gente, aqui no primeiro pico, tá? Aqui o acetaminofen. Então, a gente tem então, a gente tem aqui uma diferença de espectro bem significativa, né, o que faz, o que leva à conclusão de que não existe a pureza espectral, no caso aqui da nossa análise com o detector de massas. Lá na cromatografia obtida, lá no cromatograma obtido com o PDA, esse pico parecia puro. Então, a gente precisa, na verdade, investigar, né, o que pode estar acontecendo e investigar se, por acaso, como eu disse lá no começo, essa impureza que está aparecendo, por exemplo, não é algo que absorve no UV. Então, lá, a gente ia ter, sim, um resultado de pureza como um falso resultado de pureza. mas aqui, na espectrometria de massa, a gente consegue, então, ter essa visão melhor por conta da seletividade, né, da espectrometria de massa, porque aqui a gente vai ter, então, uma condição que não depende de grupos cromóforos presentes. Tá bom? Então, aqui, a gente precisa tomar um cuidado, né, checar a integração, então, assim como eu disse também lá no PDA, é importante que a gente tenha a confirmação se os parâmetros de integração do meu pico estão adequados antes de fazer essa pureza, então, retomando, né, os parâmetros de integração, verificando início e final do pico que vão interferir nessa pureza do pico, quanto maior essa janela da integração, né, a gente tem que tomar cuidado que maior a chance também de ter um resultado de impureza, né, para aquele pico. Bom, e fora, então, os parâmetros da própria integração que a gente tem que estar controlando para garantir o melhor cálculo da própria pureza, existe, no caso aqui do massa, também, alguns parâmetros relativos à obtenção do próprio espectro de massa. do massa. Então, aqui no canal do 3D, né, do OMS, do Massas, a gente também tem aqui alguns controles em relação a onde que a gente vai estar obtendo esses espectros. Então, aqui no caso está 30, né, 30%, e é um item que a gente pode alterar e que vai também ter impacto aí no nosso resultado. Bom, então, concluindo, né, o que a gente pode verificar. é o cálculo de pureza espectral utilizando o PDA e o próprio detector de massas, eles são informações complementares. Em algumas situações, eles podem, inclusive, causar mais dúvidas do que respostas, né, do que trazer respostas, mas a gente precisa lembrar, né, que a homogeneidade espectral, considerando somente o uso do PDA, no caso de substâncias que têm espectros similares, pode levar a um resultado que é falso, positivo, né, então a gente conclui pela homogeneidade, pela pureza, mas na verdade existe sim uma interferência que tem o mesmo espectro, e no caso de substâncias que não absorvem nuvem, que podem também ser interferentes, também podemos ter resultados que parecem de pureza de pico, mas que na verdade contém uma impureza que não absorve, tá, e o massas não vai permitir que esse tipo de falso resultado ocorra, já que o espectro de massa é bem mais conclusivo em relação à própria estrutura da substância e vai permitir então o resultado mais coerente e mais realista, ok? lembrando que em algumas situações o detector de massas acoplado à cromatografia líquida pode não ser conveniente para alguns tipos de ionizações e aí a gente vai ter uma dificuldade de geração de sinal como a gente viu aqui no caso daqueles picos de pequena intensidade no UV e que não eram visíveis no próprio detector de massas no modo TIC, tá bom? então é um assunto que exige ainda cuidados no qual a gente precisa se aperfeiçoar sempre, né? e eu fico aí à disposição de vocês vou colocar alguns outros vídeos aqui no card como sugestões desse assunto fico à disposição se tiverem interesse nos nossos cursos voltados para HPLC e para o treinamento aqui dos CDS né? então os Chromatography Data System OpenLab e Empower que são os dois principais é só escrever cronvalab arroba gmail.com abraços e até o próximo vídeo até mais pessoal tchau 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 tchau